Olá, bom dia, sou a professora Luciana do Quinto Ano, do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje videoaula de matemática. Hoje nós iremos trabalhar expressões numéricas com adição e subtração, expressões numéricas com as quatro operações, multiplicação por números naturais, multiplicando por 10, 100 e 1000, divisão por números naturais, dividindo por 10, 100 e 1000 e valor do termo desconhecidos. Iremos estar revisando todos esses conteúdos, lembrando que, além dessa videoaula de revisão, vocês vão ter todos esses conteúdos nos livros, atividades no caderno, atividades no livro de recurso. Iremos começar por expressões numéricas com adição e subtração. Expressões numéricas são vários cálculos a serem feitos sucessivamente, respeitando algumas regras. Essas regrinhas, elas precisam ser obedecidas. A partir do momento que eu não obedeço uma dessas regras, que eu não obedeço essa ordem, o resultado da minha expressão numéricas vai dar errado. Primeiro nós começamos. Em primeiro lugar, nós iremos resolver a multiplicação. Em segundo lugar, em segundo lugar, divisão. Em terceiro lugar, adição e subtração. Priorize os cálculos em primeiro lugar, sempre nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Independente que seja multiplicação ou divisão, resolvo o que está dentro do parênteses. Segundo lugar, eu vou resolver o que está no coxete. E em terceiro lugar, o que está em chaves. A seguir, nós iremos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho a seguinte expressão numérica. Nessa expressão, eu só tenho parênteses. Eu tenho menos oito, mais... Abre parênteses, mais dez, fecha parênteses. Menos, abre-se parênteses, menos três, fecha parênteses. Mais, abre parênteses, menos quatro, fecha parênteses. Igual. Nós iremos observar como ela foi resolvida. Lembrando que é necessário eu obedecer todas aquelas regrinhas anteriores. Nessa expressão numérica, eu tenho o seguinte. Eu tenho menos oito, mais, mais dez. Tipo, o que é que aqui deu mais dois? Porque aqui eu tenho sinais diferentes. Então, quando é sinal diferente, eu subtrago. Então, dez menos oito, dois. Mais este três, que eu repeti. Mais, menos este, menos quatro. Dois mais três, deu igual a cinco. Repito o sinalzinho de mais. Repito o que está no próximo parênteses. Mais, cinco, mais, menos quatro, vai dar um. Porque aqui deu com o último. Mesma coisa. Sempre, quando for sinal diferente, eu vou subtrair. Então, mais cinco, mais cinco, com mais, menos quatro, deu igual a um. Se aqui estivesse os dois positivos, estivesse mais cinco, com mais quatro, o resultado já mudaria. O resultado seria nove. A seguir, iremos ver outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos a presença de parênteses e cochete. Lembrando que a regra é resolver primeiro o que estiver dentro do parênteses. Então, eu venho para cá. A minha expressão numérica é a seguinte. Vinte, mais, cochete, trinta, menos, abre parênteses. Onze, mais cinco, fecha parênteses. Mais dois, fecha pochete. Igual. Agora, nós vamos começar a resolver essa expressão numérica. Como a regra é resolver primeiro o que está dentro do parênteses, Tudo que está fora do parênteses, eu vou repetir. Vinte, mais, cochete, trinta, menos, vem para cá. Quanto é onze, mais cinco, dezesseis. Resolvi o parênteses. A partir do momento que eu resolvi o que está no parênteses, o parênteses some. Ele é excluído. Então, dezesseis, mais, dois, fecha pochete. Aqui eu não tenho mais parênteses, eu tenho apenas cochete. Então, eu vou repetir o que está fora do cochete. Vinte, mais. Vou resolver o que está dentro do cochete agora. Trinta, menos, dezesseis. Quanto dá trinta menos dezesseis? Vamos pensar junto com a tia. Dá catorze. Trinta menos dezesseis, deu catorze. Quatroze, mais esse dois, deu esse dezesseis. Como eu já resolvi o que tinha no parênteses e o que tinha no cochete, agora eu vou resolver direto. Vinte, que é esse vinte que está fora, mais o dezesseis, que foi o resultado do cochete. Então, vinte mais dezesseis, deu igual a trinta e seis. A seguir, nós temos o exemplo aqui de uma expressão numérica. Aqui, ela está resolvida de maneira errada. Com certeza, o resultado deu errado porque não foi obedecida alguma daquelas regrinhas, ou a regra dos sinais, ou questão de parênteses, cochetes e chaves. E aqui, ela está resolvida da maneira correta. Vamos observar, que foi o que foi feito aqui, de por que que essa está errada, por que que essa está certa. Eu tenho, a minha expressão numérica é quatro mais três, vezes dois, menos um, vezes três. Vocês vão observar junto comigo, a maneira que foi resolvida essa, e a maneira que foi resolvida essa. Por que será que deu um resultado tão diferente? Por que será que essa deu trinta e nove, e aqui deu apenas sete? Aqui, eu fiz o seguinte. Quatro mais três, deu esse sete. Vezes esse dois, menos um, vezes três. Sete vezes dois, deu catorze. Eu repito, menos um, vezes três. Quatorze menos um, deu treze. Vezes três, deu trinta e nove. Qual é as regrinhas que nós temos lá? Primeiro, é só multiplicação, depois divisão, depois adição, e por último, subtração. Alguém já conseguiu perceber qual foi o erro aqui? Por que é que deu um resultado tão diferente? A segunda regrinha que nós temos é, primeiro, parênteses, segundo, colchete, e por último, chaves. Só que, nessa expressão numérica, nós não temos, nem parênteses, nem colchete, e nem chaves. Então, onde é que está o erro? Então, o erro está onde? Na ordem que eu resolvi os cálculos. Vamos pensar aqui junto com a tia. Aqui deu sete, porque ele resolveu primeiro a adição. E a regrinha diz que eu devo resolver primeiro a multiplicação. Aí foi o primeiro erro. Então, aqui eu teria que repetir o quatro, e resolver três vezes dois, que deu seis, menos um, menos um vezes três, que deu três. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui outra multiplicação. O que foi que eu fiz? Resolvi primeiro as multiplicações. Aqui eu repeti. Quatro mais seis, menos três. Lá na regrinha diz que eu resolvo primeiro a adição, depois a subtração. Então, eu vou resolver primeiro aqui. Quatro mais seis, deu dez. Repito, menos três. Agora eu posso resolver a subtração. Dez menos três, deu igual a sete. Então, qual foi o erro que nós conseguimos encontrar aqui? O erro aqui está, porque foi resolvido primeiro a adição e subtração. E a regra é multiplicação, divisão, adição e por último a subtração. A seguir, nós iremos trabalhar as expressões numéricas com as quatro operações. Divisão, multiplicação, adição e subtração. Vamos verificar aqui, verificar quais as regras. Há alguma mudança nas regras para resolver? Ou é a mesma regrinha lá da adição e subtração? A seguir, nós iremos ver aqui algumas regrinhas. Nas expressões numéricas anterior, nós já temos lá exemplos, né, de expressões que têm as quatro operações. Nessas expressões, as operações se realizam obedecendo a seguinte ordem. Continua, multiplicações e divisões, depois adições e subtrações. Isso na ordem que elas tiverem. Se tiver primeira multiplicação, é resolvo primeira multiplicação. Se for divisão, é resolvo a divisão. Se tiver primeira adição, resolve-se a adição. Se a subtração vier antes, resolve-se a subtração. Se houver sinais de associação com parentes, colchete e chaves, nós devemos proceder da seguinte maneira. A mesma regrinha lá, né? Primeiro parentes, depois colchete e, por último, chaves. A seguir, nós iremos ver o exemplo de uma expressão numérica que ela contém multiplicação, divisão, adição e subtração. E também ela contém parentes, colchete e chaves. Temos a seguinte expressão. Chaves, aí quatro vezes, abre o colchete, nove, dividido, abre parentes, sete mais três, menos nove, mais dois, fecha parentes, vezes cinco, fecha o colchete e fecha chaves. Lembrando que eu sempre vou resolver o que está no parentes. Repito o que está fora do parentes e venho pra cá. Sete mais três, dez, menos nove, mais dois, fecha o parentes de novo. Vezes cinco, colchete e chaves. Eu não consegui resolver ainda tudo o que estava no parentes, então eu repito novamente. chaves, quatro vezes, colchete, nove, dividido, dez menos nove, um, mais, dois. Se eu sou boa de cálculos, se eu consigo calcular mentalmente, eu posso resolver aqui, direto. Eu não preciso estar repetindo, certo? Mas se eu tenho um pouco de dificuldade nos cálculos, o ideal é que eu faça passo a passo para não correr o risco de erro. Fecha parentes vezes cinco, chaves. Agora nós vamos para o seguinte, aqui, nós podemos perceber que eu já não tenho mais parentes. chaves, então ficou chaves, quatro vezes, abre o cochete, nove, dividido, um, mais dois, deu três, vezes o cinco, fechou chaves. Vou repetir, chaves, quatro vezes, abre o cochete, nove, dividido por três, dá três, repito, vezes cinco, fecha cochete, fecha chaves. Agora nós iremos perceber que aqui embaixo já não há mais a presença de cochete, porque nós já conseguimos resolver o que estava ali. Repito, abre chaves, quatro vezes, três vezes cinco, deu quinze. Se me restou agora só, chaves, eu resolvo direto. Quatro vezes quinze deu igual a sessenta. Lembrando que se eu furar uma dessas regrinhas, o resultado pode dar totalmente diferente. A seguir, eu vou deixar aqui para vocês três expressões numéricas como desafio para vocês resolverem. Na A, eu tenho quinze mais, abre parênteses, vinte e seis menos doze, fecha parênteses, menos oito. Nesta aqui, eu só tenho adição e subidação, dez. A B, eu tenho, abre parênteses, vinte e dois mais quatro, fecha parênteses, menos dezessete mais cinco, igual. na C, eu tenho vinte e cinco mais, abre o coxete, doze mais, abre parênteses, oito menos cinco, fecha parênteses, mais dois, fecha coxete. Então, vocês vão tentar resolver essas três expressões numéricas, só contém adição e subtração. essa atividade é para vocês fixarem o conhecimento, qualquer dúvida, volta lá no canal para assistir a aula, né? Entra em contato com o nosso grupo e deixa lá a sua dúvida que nós iremos resolver. A seguir, iremos revisar a multiplicação de números naturais. No nosso canal, nós temos uma vídeo-aula só de multiplicação de números naturais. Quando eu falo em multiplicação, eu lembro logo da tabuada, né? Aqui é meu guia, né? Aqui é o meu socorro, a minha tabuada. Lembrando que ele é de grande importância eu estudar a tabuada, não é decorar, é estudar de uma maneira que eu consiga fazer cálculos mentalmente com facilidade, né? Sem ter a necessidade de toda hora estar folhando uma tabuada. A seguir, iremos ver aqui um exemplo de uma multiplicação com um único multiplicador, né? O nosso multiplicador aqui é o 5. Então, nós vamos resolver da seguinte maneira. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2 deu 10. Coloco 0, sobe 1. 5 vezes 1 é 5, com mais esse 1 que subiu deu 6. Então, 5 vezes 1.200 é 6.000. Aqui, eu tenho que observar duas coisas. 5 vezes 2 deu 10. Eu não posso pegar o número 10 e colocar aqui embaixo. Eu vou sempre lembrar que eu coloco o 0 e 1 e sobe o 1 aqui para a reserva. quando eu for calcular, multiplicar aqui o último algarismo, eu não posso simplesmente fazer 5 vezes 1,5. Eu tenho que somar com essa reserva. Eu jamais posso esquecer que existe uma reserva aqui em cima. A seguir, nós iremos ver uma multiplicação com dois multiplicadores. Aqui, eu tenho como multiplicador o 3 e o 2. Eu tenho a seguinte multiplicação. 125 multiplicado por 23. Vamos lá. Pensem junto comigo. 3 vezes 5 dá 15. Eu tenho que lembrar que eu baixo o 5 e tenho que lembrar que tenho um 1 aqui. 3 vezes 2 dá 6. Com o 5 que tem aqui em cima deu 7. 3 vezes 1 deu 3. Pronto. Resolvi o primeiro multiplicador. Agora, nós vamos para o segundo, que é o 2. 2 vezes 5 deu 10. Então, se deu 10, aqui está o 0. Aqui eu tenho uma reserva de 1. 2 vezes 2 deu 4. Com o 5 que eu coloquei lá, tem 5. E 2 vezes 1, 2. Voltando a lembrar que se eu esquecer de somar com a reserva que foi para cá, o resultado vai dar errado. Pronto. Fiz a multiplicação dos meus dois multiplicadores. Está aqui os dois resultados. Em seguida, eu vou somar 5 mais 0 deu 5. 7 mais 0 dá 7. 3 mais 5 8 baixo o 2. Então, 125 vezes 23 vai dar 2. 875 em casa vocês anotem essa multiplicação e tentem fazer e comparam o resultado. Se vai dar o mesmo resultado. A seguir, eu vou deixar aqui para vocês umas continhas de multiplicação. São todas multiplicações simples com apenas um multiplicador. Não é necessário vocês resolverem todas. Eu quero que é o seguinte, cada um escolha 5. Certo? 5 continhas dessas. E tentem resolver. Na próxima aula, quando nós formos fazer a correção, então eu vou pegar, certo? Cada um vai escolher 5 continhas. Exemplo, eu quero resolver essa, essa, esta e esta e esta. Eu anoto lá no meu caderninho e resolvo. Certo? Sim. Eu vou deixar aqui a vontade. Caso tem algum que queira resolver todas, que queira tentar baixar mais o conhecimento, vocês fiquem à vontade. Certo? Caso não, cada um escolhe 5. com isso em seguida nós vamos fazer uma correção. A seguir, iremos revisar a multiplicação por 10, 100 e 1000. Eu coloquei aqui como exemplo a tabuada do 10. Certo? Vamos verificar que 10 vezes 1 deu 10, 10 vezes 2 deu 20, 10 vezes 3 30, 10 vezes 4 40, 10 vezes 5 50, 10 vezes 6 60, 10 vezes 7 70, 10 vezes 8 80, 10 vezes 9 90, e 10 vezes 10 é 100. Sim, tinha disso, eu já sabia que 10 vezes 1 é 10, que 2 vezes 10 é 20, que 100 todos nós já sabíamos faz tempo. Mas eu quero que vocês olhem para cá e percebam junto comigo um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Certo? O que foi que aconteceu aqui? Ó, 10 vezes 2 deu 20. Sim, o que foi que aconteceu? Eu coloquei esse 2 aqui, percebam que esse 2 veio para cá e eu acrescentei o 0 do 10. Certo? Aqui no 10 são esses 10. Eu repeti o 1 e coloquei o 0 daqui e o 0 daqui e virou 100. Então, entendam o que? Multiplicação por 10 por 100 e por 1.000 é questão apenas de organizar o 0 como eu vou manusear esse algoritmo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Para multiplicarmos o número inteiro por 10, 100, por 1.000 acrescentamos um 0, dois 0 ou três 0 à direita deste número. 4 vezes 10 é 40. Eu coloquei o 4 aqui e acrescentei o 0 e o 10. Qual vai ser a minha percepção? O 10 ele tem um 0. Então, se eu estou multiplicando por 10, eu concedo o algarismo e acrescento um 0. O 100 tem dois 0s. Concedo o algarismo que está sendo multiplicado e acrescento os dois 0s do 100. O 1.000 ele tem três 0s. Então, eu concedo o 6 e acrescentei os três 0s. Então, 4 vezes 10 é 40. 5 vezes 100 é 500. E 6 vezes 1.000 deu 6.000. Aqui eu tenho 78 vezes 10. Eu repeti o 78 e acrescentei o 0 e o 10. 26 vezes 100. Repeti o 26. Acrescentei os dois 0s que tem o 100. 52 vezes 1.000. Repito 52. O 1.000 não tem três 0s? Então, eu repito três 0s. É fácil, não é? É apenas, como eu falei, um pequeno detalhe. A seguir, eu deixei aqui para vocês praticarem algumas pontinhas e já tenho aqui uma dica para vocês. Quando eu vou multiplicar por 10, eu acrescento um 0. O 10 não só tem um 0? Se eu vou multiplicar por 100, vai ser dois 0s, porque o 100 tem dois 0s. E se eu vou multiplicar por 1.000, eu vou acrescentar três 0s, porque o 1.000 tem três 0s. vocês vão resolver essas aqui e vocês vão perceber o quanto é fácil e vou até querer fazer mais. A seguir, iremos dar uma revisada na divisão. Lembrando que para todos esses conteúdos é importante o estudo diário da tabuada. Não é para decorar, viu, gente? Não é para levar uma topada e esquecer o risco não, é para saber para a vida toda. Vamos lá. Aqui nós vamos revisar como é que nós chamamos aqui os devidos números que formam a divisão. Eu tenho o dividendo que é o número que eu vou dividir, o divisor que é é o número pelo qual eu pretendo dividir essa quantidade e aqui eu tenho o quociente. O quociente é o resultado e aqui eu tenho o resto. Aqui eu coloquei uma continha simples apenas para nós memorizarmos como é que nós chamamos o termo de cada, o nome de cada termo da divisão. 20 dividido por 2 dá 10 e o resto vai ser 0. Por que o resto vai ser 0? Porque se eu multiplicar 10 vezes 2 vai ser 20. Lembrando que na divisão eu sempre vou usar a divisão, a multiplicação e a subtração. A seguir iremos ver aqui mais 2 exemplos, né, são continhas maiores. Eu coloquei aqui do latinho a tabuada do 4 e a tabuada do 2. O que tinha que colocou a tabuada do 4 e do 2 e aqui nós vamos ter que dividir é pelo 42. O meu grande erro na hora de fazer uma divisão pode ser eu olhar para esses números e me assustar. É olhar para essa quantidade de algarismo e colocar na minha cabecinha que eu tenho que resolver todos eles de uma vez só e não é assim. Eu coloquei 42 é formado pelo 4 e pelo 2. Então aqui vai ser o meu guia. Eu tirei o número 3457 e vou dividir com 42. Eu posso dividir o 3 por 42? Não. 34 por 42 não. Então eu vou começar a dividir 345 dividido por 42. Certo? Porque eu não posso dividir o número menor por um número maior. talvez talvez alguns já tenham percebido porque aqui o resultado tem 82 e porque restou um 13 aqui. Se nós calcularmos 82 vezes 42 vai dar quanto? Tentem fazer aí o caderninho. por que que restou esse 3? E agora o que que eu faço com esse 3? Eu vou parar a pontinha ali ou vou ficar tentando tentando aqui aqui é o que nós podemos observar que essa pontinha aqui voltando lá para o nosso conteúdo é uma ponta inexata ela não vai dar um resultado exato certo? Nós não vamos continuar a resolver ela agora porque eu vou deixar essa pontinha aqui para vocês como desafio certo? essa pontinha aqui de baixo eu tenho 34.566 aqui nós já podemos perceber que restou zero então ela é uma conta exata exata né? restou zero aqui eu obtive o resultado 823 se eu multiplicar 823 vezes 42 eu vou obter esse resultado lembrando que a educação é o universo da divisão e eu sempre vou usar as duas aqui certo? a seguir eu deixei aqui algumas divisão também vocês podem estar escolhendo cada um pode escolher 5 e tentar resolver lembrando a dica que a tia deixou lá anteriormente se aqui eu estou dividindo por 5 eu vou usar a tabuada de 5 se eu estou dividindo por 8 eu vou usar a tabuada de 8 se é por 3 tabuada por 3 a seguir divisão por 10 100 ou 1000 para dividir o número inteiro por 10 100 ou 1000 desalcança a unidade uma casa duas casas ou três casas para a esquerda lembrando que o zero para a esquerda não tem valor então na multiplicação eu adiciono os zeros na divisão eu vou riscar os zeros ainda é mais fácil eu tinha 150 dividido por 10 o 10 tem quanto em zero 1 então eu venho aqui e isso com zero sobrou quanto 15 1500 dividido por 100 o 100 tem dois zeros então eu venho aqui e risquei os dois zeros sobrou quantos 15 15 mil dividido por mil mil tem três zeros risquei aqui três zeros também somou 15 viram como ainda é mais fácil do que na multiplicação a seguir deixei aqui para vocês resolverem algumas divisões por 10 100 mil e algumas multiplicações para vocês fixarem o aprendizado aqui nós vimos que são dois conteúdos muito fáceis como vocês são craques show de bola vão resolver aqui brincando eu não vou nem dizer que podem escolher algumas porque vocês vão conseguir fazer essas aqui rapidamente a seguir como descobrir o valor do termo desconhecido quem lembra né isso aqui nós vimos lá no terceiro ano no quarto ano estamos vendo agora com um pouquinho mais de dificuldade né vamos verificar aqui como é que nós descobrimos esse termo desconhecido nós vamos relembrar aqui as operações inversas a subitação é a operação inversa da adição aqui eu tenho a seguinte continha 21 mais 13 igual a 34 21 é igual a 34 menos 13 e 13 também pode ser igual a 34 menos 21 mas o ex eu não estou entendendo nada a identidade fundamental da subitação numa subitação 34 menos 21 vai dar 3 e 34 é igual a 21 mais 13 se eu somar esses 3 também vai dar 34 o aditivo é igual a soma do subitativo isso está dizendo que para eu descobrir o valor do termo desconhecido na adição eu posso usar eu vou usar a subitação e se eu tiver um termo desconhecido de subitação eu vou usar a adição vamos verificar melhor aqui eu tenho o exemplo o que? a divisão o que eu estou querendo demonstrar para vocês qual a regra principal para se descobrir o termo desconhecido a operação e verso se for de adição eu vou subtrair se for de subtração eu vou adicionar se for multiplicação eu vou resolver dividindo e se for divisão eu vou resolver multiplicando certo? vamos ver outros exemplos pronto aqui nós temos bem explicadinho aqui nós não temos a conta completa o que eu chamo de ter desconhecido o número e o que está faltando aqui na continha certo? aqui eu tenho um xícara mais 6 igual a 14 ué mas qual valor é essa xícara aqui? então lembrando que adição eu vou resolver com a subtração o que eu vou fazer? 14 aqui era mais virou menos 6 quanto é 14 menos 6? 8 para a subtração eu vou resolver com a adição aqui eu tenho detracil menos 3 igual a 8 eu quero saber o valor disso aqui então vamos lá 13 era menos vai virar mais 8 quanto é 13 mais 8 21 para a multiplicação eu vou resolver com a divisão aqui eu tenho bola vezes 5 igual a 40 eu quero descobrir o valor da bola então eu vou colocar da seguinte maneira bolinha igual a 40 aqui é multiplicação vai virar divisão então 40 dividido por 5 dá 8 a divisão eu vou resolver com a multiplicação aqui eu tenho coração mais 8 igual a 7 então coração é igual a 8 aqui ela divisão é para multiplicação 8 vezes 7 8 vezes 7 é 56 e 6 então vocês precisam obedecer essa regrinha de operações e pés adição em vez ou uma subtração subtração vai virar uma adição multiplicação vai virar uma divisão e a divisão vai virar uma multiplicação certo a seguir nós temos aqui algumas sentenças também já deixei aqui o exemplo de cada o exemplo de adição multiplicação multiplicação e divisão aqui também eu vou deixar à vontade vocês vão resolvendo certo se conseguirem resolver todos show de bola né sinal que aprendeu direitinho o conteúdo vão tentando resolver a medida que for surgindo dúvida se surgir dúvida né entra em contato e nós vamos resolver seguida certo a seguir mãos a robras agora é com vocês espero que vocês consigam fazer todas as atividades dúvidas volta lá na videoaula pega o conteúdo do livro certo um beijo no coração de cada um e até a próxima tchau 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 Obrigado.